Olá, nós estamos aqui iniciando o ano de 2018, estamos aqui no nosso gabinete, na Câmara Municipal de São Paulo. Na verdade, o gabinete reabriu praticamente no início desse mês de janeiro. Nós já estamos trabalhando com a nossa assessoria, abrimos as portas às sete e meia da manhã, fechamos à noite. Quer dizer, na verdade, nós não temos recesso, estamos atendendo, trabalhando, visitando os bairros, fazendo a nossa política parlamentar na cidade, em defesa da sustentabilidade, em defesa da ética, em defesa da qualidade de vida em São Paulo. O nosso descanso foi mínimo só, praticamente, entre o Natal e o Ano Novo, como todo ano a gente faz. E esse ano de 2018 é um ano muito importante para o Brasil, para São Paulo, para o Brasil todo. É um ano onde o Brasil vai ter a oportunidade de se reencontrar com a sua história. Nós estamos observando a política brasileira, a economia brasileira, a situação que o país foi levado nesses últimos anos. Nós estamos vivendo uma imensa crise política no Brasil, uma crise de governabilidade, de respeitabilidade pelos governantes, uma crise na economia do país, a economia do país abaixou a sua produção, o seu emprego, a sua renda. Estamos vivendo uma crise também social, de um desemprego enorme, as pessoas passando necessidade, e uma crise moral. Na verdade, o Brasil entrou num momento gravíssimo de uma crise civilizatória. Isso é o que nós estamos enfrentando hoje, nessa entrada de 2018 no Brasil. Mas o brasileiro, o povo brasileiro, que está enfrentando isso, está sofrendo, as pessoas de bem desse Brasil, clamam por justiça, clamam pelo combate à corrupção, pela punição aos corruptos, aos maus políticos que fizeram essa situação no país, não pode perder as esperanças, nós não podemos perder as esperanças, nem a vontade de lutar. Nós temos que nos manter unidos, nos manter firmes, dentro dos nossos ideais. Eu, por exemplo, defendo até o fim a democracia, as liberdades democráticas, defendo a ética dentro da política e na vida das pessoas, também na vida particular. Defendo a justiça social, a qualidade de vida para todos os brasileiros, e defendo o desenvolvimento econômico sustentável, onde você tenha riqueza econômica, justiça social e proteção e defesa do meio ambiente. É com esse espírito que eu entro no ano de 2018, como eu repito, um ano muito importante para o futuro do Brasil. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento onde o Brasil está se encontrando com a sua própria vida, está buscando punir a situação a qual fomos levadas, essa situação de desmando, de desarranjo, e ao mesmo tempo nós temos, em outubro, as eleições gerais no país, onde nós vamos escolher um novo presidente da República, senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais. Os homens e as mulheres de bem, sejam eles jovens, adultos ou idosos, os brasileiros de bem, as brasileiras de bem, precisam se juntar numa única força, para a gente ter um governo no Brasil, que a gente tenha a honra de dizer, esse é o nosso governo, eu trabalho para isso. Não temos ainda o nome de quem será esse candidato, esse presidente ou essa presidente, não temos o nome. Mas sabemos muito bem quem não deve ser. Isso a gente sabe. Quem não deve jamais voltar a ter protagonismo na política brasileira, pelo que fez de mal ao país, esses nós sabemos. E vamos construindo com o nosso trabalho, uma situação onde surja um brasileiro ou uma brasileira, que possam assumir as rédeas do país. Um congresso nacional renovado, com deputados sérios, dignos, que tenham amor à causa pública, amor ao progresso verdadeiro e ético no Brasil, governadores comprometidos também com a causa popular. Não é uma tarefa fácil, minha gente. É uma tarefa difícil. Mas nós nunca fugimos das dificuldades da vida. Então eu quero desejar a vocês, todos que estão nos assistindo, todas que estão nos assistindo, um grande 2018, muita luta, muita força, muita energia e muita esperança no nosso país, na nossa cidade, com os nossos amigos e todos aqueles que têm boa fé com o nosso país. Um abraço a vocês e até daqui a pouco a próxima oportunidade. e até daqui a pouco a próxima oportunidade. E aí Obrigado.